Música Minha alma entendece ao meu Salvador E para mim atentou E também, meu Espírito, seja alegre em Deus que me perdo Redimida por seu grande amor Minha alma louva a Deus Que nos dois depressões O horror e o vento Salvou os pecados meus Música Música Fonte entre os remidos Me concedeu Jesus, ó meu Salvador Livre estou com o pecado para servir A Deus com o sincero amor Cristo converteu o meu coração Com o seu eterno poder E as tréguas do mal Também descrito A glória eu posso ver Música Pela luz da palavra Ver sua senha Que a glória conduz Força receberei Por poder saber E fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Que isso me deu Pois vou habitar no céu Música 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 Música